Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje vamos executar esse lindo tapete folha em crochê. Foi muito pedido no canal, porém eu já tinha gravado um tapete laranja, mas com problemas que teve no vídeo pessoal, de barulho, fiquei muito triste. Mas não tive culpa, mas vamos fazer esse lindo tapete da mesma forma, só mudou a cor do tapete folha. Esse daqui pessoal, ele ficou com 73 de comprimento por 48 de largura. Eu gastei 366 gramas de fio, mas aí é bom você ter 380 ou 400 gramas, você pode ter 200 gramas do verde e 200 do fio cru, que vai dar e vai sobrar pra você executar essa peça. Aqui também eu tenho aqui, ó, a etiqueta, que é aí da MS Etiquetaria. Eu espero que vocês gostem, se você fizer pela minha videoaula, me marca lá no Instagram, o da Selene Crochê, que eu vou ter o prazer de ver a sua fotinha, tá bom? Espero que vocês gostem, pessoal. Sem mais delongas, vamos para a lista de materiais e sequência a nossa videoaula. Videoaula. Eu já tinha gravado esse tapete, pessoal, porém ficou com um barulho horrível, não sei o que aconteceu no vídeo. Não sei se foi algum problema técnico, não sei, pessoal, não sei, por isso eu vou gravar de novo. Mas se você ver esse tapete lá no meu Instagram, ele tá na cor laranja com cru. E agora eu vou trabalhar, como eu já tenho uma encomenda no verde, bandeira, e vou trabalhar junto com vocês, tá bom? Bom, aqui, pessoal, então eu fiz 35 correntes pra iniciar o seu trabalho. Se você quiser fazer, pausa e faz 35 correntinhas. Feito 35 correntes, você vai pular um, dois, três, no quarto ponto. Vamos trabalhar aqui o nosso primeiro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Aqui, nesse primeiro aqui, eu já vou colocar nesse primeiro ponto aqui, ó, vai ficar uma alcinha. Então, nessa alcinha aqui, eu vou colocar o marcador somente aqui, ó, pra marcar aí, pra quem tá começando aí a fazer, não se perder, tá? Então, essa alcinha aqui é o primeiro ponto de base. Agora, é só trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto de base. Trabalhada até o último ponto de base, pessoal, então, vamos trabalhar, pessoal, desta forma aqui, ó. Então, nessa última alcinha aqui, vou segurar aqui pra não ficar fazendo barulho na bancada. Aqui nessa última alcinha aqui, pessoal, você passa a sua agulha aqui, ó, aqui vai ficar como alcinha, não vai ser trabalhado ponto, somente o ponto alto sobre esse ponto um antes, tá? Então, eu passo a minha agulha aqui, ó, faço aqui, ó, um ponto baixo, desta forma, e faço mais duas correntes. Deu a altura de um ponto alto, faço aqui dentro, pessoal, mais dois pontos altos, desta forma aqui. Faço uma, duas correntes, venho aqui, ó, nesse espaço aqui, novamente, no mesmo espacinho de base, e faço mais três pontos altos, já arrematando essa sobrinha de fio aqui, ó. Que fica aqui do ponto. Então, fica assim, ó, depois a gente vai fazer um três pontos altos desse lado, que quando for finalizar esta carreira. Trabalho aqui, ó, um ponto alto pra cada um dos pontos aqui, ó, em sequência, no próximo ponto, ó. Então, sempre, não esqueça que é nesse ponto alto que você inicia. Então, vou fazer o primeiro, o segundo, e vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base, vou arrematando essa sobra junto, até chegar um ponto, cheguei aqui do outro lado, pessoal, nessa alcinha aqui, ó, depois que você fazer o ponto alto, você vai dar uma laçada, e aqui na alcinha, você vai colocar três pontos altos, um, dois e três, desta forma. Então, faço uma, duas correntes, aqui, ó, coloco três pontos altos. Duas correntes de separação, e três pontos altos novamente. Então, aqui eu já fiz duas correntes, pessoal, vou tirar esse marcador aqui, ó, pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Então, aqui eu faço três pontos altos desse lado aqui, porque essa parte desses três pontos altos aqui, é desta parte reta que vai ficar aqui, certo? Então, aqui nós vamos trabalhar agora, um ponto alto pra cada ponto de base aqui, então, essa é a sequência. Agora, é só seguir ponto alto sobre cada ponto alto. Outra parte, e depois repetir do outro lado que nós fizemos deste lado aqui. Então, chegando aqui do outro lado, pessoal, você vai vir nesse espacinho aqui, vai fazer três pontos altos encostados aqui, ó, com esta carreira aqui pra ficar certinho o nosso cantinho, ó. Então, três pontos altos, agora você dá uma laçada, vem aqui, ó, na terceira corrente do ponto, e puxa tudo junto como se fosse fazer um ponto alto, ó. Então, fica assim, sobe aqui um ponto alto, no mesmo ponto de base, mais dois pontos altos. Vai fazer uma corrente de separação, vai vir no próximo espacinho, e aqui você vai trabalhar o seu leque. Então, aqui é um ponto leque, ó. Desta forma. Desta forma, eu trabalhei esse lado aqui. Agora, nós vamos trabalhar a parte reta, tá? Então, faça uma corrente de separação, pulha três pontos de base, e no quarto, vamos trabalhar um grupinho de três pontos altos, um pra cada ponto de base. Vou fazer uma corrente de separação, pulo um ponto de base, e essa vai ser a sequência, três pontos altos e uma correntinha de separação. Eu vou pausar no meu vídeo e vou fazer aqui o meu, aí eu já retorno com vocês. É só grupinho de três pontos altos, pula um ponto de base e uma correntinha de separação. Então, eu cheguei aqui do outro lado, esses três pontos altos você não faz, que eu já fiz uma corrente, vou direto para dentro do ponto leque, e aqui nós vamos trabalhar três pontos altos aqui dentro. Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, um ponto leque. Então, três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos. Desta forma aqui, três pontos altos, uma corrente de separação e três pontos altos novamente desse lado, onde vamos trabalhar também aqui o nosso ponto leque, desta forma. Então, eu trabalho aqui mais duas correntes e três pontos altos, o mesmo espacinho de base. Faço uma corrente de separação, pulo três de base e já vou no quarto ponto e trabalho os grupinhos de três pontos altos. Um para cada ponto de base. Vamos repetir o que fizemos embaixo. Uma corrente, pulo um ponto de base e faço três pontos altos novamente. Eu vou trabalhar desta forma aqui, olha, pessoal, por toda a volta do meu trabalho. Então, eu cheguei aqui, ó, já fiz os três pontos altos, três últimos você não faz. Faz uma corrente e trabalho aqui os três pontos altos, que é aqui da parte do leque, pessoal, pra finalizarmos essa carreira. Dou uma laçada, venho aqui na terceira corrente do ponto e puxo tudo junto, como se fosse fazer um ponto alto. Agora, vamos subir aqui um ponto alto no mesmo ponto de base e mais dois pontos altos aqui. Desta forma. Então, agora, faço aqui, ó, uma correntinha de separação, venho no próximo espaço e vou trabalhar três pontos altos novamente nesse espacinho de base, olha. Uma corrente, venho aqui e faço três pontos altos. Duas correntes. E faço aqui três pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente de separação, venho para o próximo espaço e trabalho três pontos altos. Novamente, nós vamos trabalhar grupinhas de três pontos altos separado por uma corrente. E vai no próximo espaço e trabalha três pontos altos, uma corrente de separação e três pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui. Quando chegar lá perto do ponto leque, eu retorno junto com vocês. Então, vai ficando desta forma, pessoal, é bem fácil. Então, olha aqui, pessoal, já fiz as minhas carreiras desta forma. E vamos continuar aqui, ó. Então, faço uma corrente de separação dentro do ponto leque, você trabalha o seu ponto leque. Faço uma correntinha de separação e nesse espaço aqui faço os três pontos altos. Novamente, olha. Uma corrente, venho para o próximo espaço e trabalho três pontos altos aqui. Faço duas correntes de separação e três pontos altos aqui, ó. Uma corrente de separação no próximo espaço, trabalho três pontos altos novamente. Então, eu vou trabalhar desta forma. Três pontos altos, uma correntinha de separação. Três pontos altos e uma correntinha de separação. Até chegar lá onde tem o ponto leque, eu retorno junto com vocês, desta forma, pessoal. Então, chegando aqui, ó, nesse cantinho, faço uma corrente de separação e faço aqui os três pontos altos do nosso ponto leque. Desta forma aqui, três pontos altos. Dou uma laçada, aqui, ó, na terceira corrente do ponto. Você vai puxar tudo junto, ó, desta forma. Então, vamos para mais uma carreira aqui, olha, pessoal. Deixa eu colocar mais pra cá no efeito, ó. Faço aqui, ó, três correntes. E mais dois pontos altos deste lado aqui. Então, aqui temos mais um ponto leque, é quando formos finalizar aqui. Uma corrente, no espacinho seguinte, trabalho três pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço e trabalho aqui, ó, três pontos altos. Uma corrente de separação dentro do ponto leque. Eu vou trabalhar aqui o meu ponto leque novamente. Então, trabalho três pontos altos, duas correntes de separação e no mesmo ponto de base, mais três pontos altos. E novamente aqui, pessoal, vamos continuar aqui fazendo uma correntinha e nos espacinhos três pontos altos. Da mesma forma que já trabalhamos. Então, faço aqui, ó, três pontos altos e uma corrente de separação. Três pontos altos e uma corrente de separação. Quando chegar lá no ponto leque, você vai fazer o ponto leque, tá bom? Então, eu vou fazendo desta forma e vai repetir igual aqui. Então, eu já cheguei desse lado, já trabalhei meu ponto leque. Faço uma corrente de separação e trabalho aqui, ó, três pontos altos. E vou trabalhar aqui três pontos altos e uma corrente. No próximo espacinho, três pontos altos novamente, dessa mesma forma. Uma corrente, no próximo espaço, três pontos altos. E vai fazer aqui também, pessoal, o ponto leque, tá? Então, é três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos. Uma corrente de separação e aqui vamos trabalhar deste lado novamente. Então, vamos trabalhar três pontos altos e uma corrente de separação. Até chegar lá no ponto leque que eu retorno junto com vocês. Então, eu cheguei aqui desse lado, pessoal, onde eu vou dar uma laçada e vou fazer aqui o ponto alto, um ponto baixíssimo. Como se fosse fazer um ponto alto, né? Aí, você puxa tudo junto, tá? Agora aqui, vamos subir aqui, ó, um ponto alto e mais três pontos altos no mesmo ponto de base. Então, vamos ficar com quatro pontos altos aqui, certo? Quatro pontos altos. Agora, vamos fazer desta forma aqui, ó. Nesse espacinho aqui, pessoal, nós vamos puxar esses quatro pontos altos pra esse lado aqui. E vamos subir aqui, ó, uma, duas correntes. E no mesmo ponto de base, você vai colocar mais quatro pontos altos. Agora, vai ficar um leque de quatro pontos altos deste lado. Faço aqui uma corrente de separação. Agora, pessoal, aqui, ó, nós vamos trabalhar desta forma aqui. Nesse espacinho aqui, eu vou trabalhar quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Certo? Desta forma aqui. Agora, se você quiser colocar duas correntes de separação nesse daqui, você também pode, nesta parte aqui da largura, você colocar duas correntinhas de separação. Eu prefiro, pessoal, pra você desenhar aí certinho, ó, os seus pontos, ele vai ficar com um desenho mais bonito. Então, eu faço duas correntes e venho aqui, ó, e trabalho quatro pontos altos. Então, é melhor que fique com duas correntinhas de separação pra formar só o nosso desenho aqui do ponto que faz a parte oval do seu trabalho. Certo? Aqui, vou fazer uma correntinha de separação e venho aqui e vou trabalhar três pontos altos apenas aqui. Só que, como aqui a gente é da parte oval ainda, eu faço duas correntes. Então, nessa parte aqui reta, pessoal, eu prefiro que fique com duas correntinhas de separação aqui, como esse daqui vai ficar pra aparecer o desenho da parte oval, vai ficar um, dois e três espacinhos deste lado aqui com duas correntinhas de separação, tá? Agora, nós seguimos com uma correntinha só. Então, se você quiser colocar um marcador, você pode, ó, vai ficar só as duas correntinhas. Senão, é só prestar atenção aqui. Então, agora, eu faço só três correntes, é, três pontos altos, perdão, uma corrente e aqui faço o meu ponto leque deste lado aqui, o ponto leque. Se deste lado que a gente trabalha um ponto leque, deste mesmo lado aqui embaixo vai ficar na parte oval igual esse daqui, tá? Então, sempre do mesmo lado que tá o ponto leque, deixa eu arrumar aqui. Então, aqui eu vou fazer o meu ponto leque. Você trabalha a parte oval na mesma direção aqui do comprimento. Então, aqui fica uma parte oval e um ponto leque. Então, faço uma corrente, aqui já é de uma correntinha de separação, então, é só descendo. Três pontos altos e uma correntinha de separação. Três pontos altos e uma corrente de separação. Vou fazer o meu aqui e já retorno. Então, eu cheguei aqui, ó, deste lado, pessoal, então, na mesma direção que tem o ponto leque, nesse leque aqui, é onde você vai mudar, vai deixar ele da forma oval. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha mesmo de separação, venho aqui dentro do espaço e vou trabalhar quatro pontos altos. Então, vai ser um leque de quatro pontos altos, duas correntes de separação e no mesmo ponto de base, mais quatro pontos altos aqui. Agora, eu faço duas correntes de separação, já tenho os quatro de cada lado, venho no espaço aqui, trabalho quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Duas correntes de separação e no próximo espaço de base, três pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, três pontos altos. Como eu falei pra vocês, aqui nesse, aqui fica dois pontos altos, duas correntes, perdão, em cada um dos três e aqui uma correntinha só. Uma corrente dentro do ponto leque, faço aqui, ó, três pontos altos, porque aqui eu vou trabalhar o ponto leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos no mesmo ponto de base, desta forma aqui. Então, agora nós vamos trabalhar, pessoal, nesta parte aqui que é reta, uma corrente e três pontos altos. Então, essa aqui vai ser a sequência agora, três pontos altos e uma corrente de separação. Eu vou trabalhar o meu aqui, eu vou pausar e já retorna. Então, você pausa e faz o seu, aí retorna junto comigo. Eu já finalizei com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto aqui que fizemos, da base aqui, ó. Então, agora você vai subir um ponto alto pra cada ponto alto de base. Um ponto alto pra cada pontinho de base, desta forma. E nesse quarto ponto eu faço mais um ponto alto, que é o ponto alto de aumento. Então, agora você vai ficar com cinco pontos altos nesses três grupinhos. Duas correntes de separação, venho aqui e trabalho um ponto alto pra cada ponto. E faço o aumento aqui novamente, como eu falei pra vocês. No último ponto eu faço o aumento. Então, eu continuo fazendo duas correntes, venho aqui sobre cada um dos quatro e trabalho um ponto alto pra cada pontinho de base, desta forma aqui. E no último, que é o quarto ponto, eu faço mais um, ficando com cinco pontos altos agora, no mesmo ponto de base. Então, aqui, esses três aqui, vai ser da parte oval. Faço duas correntes, nesse primeiro ponto, trabalho apenas um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo espaço e trabalho três pontos altos, desta forma. Uma corrente e três pontos altos. E aqui, segue igual uma corrente, ponto leque dentro do ponto leque, da mesma forma. Se vocês acharem que eu tô fazendo muito rápido, pessoal, tem um pontinho aqui, eu tenho três pontinhos, é só você clicar nele e diminuir a velocidade. Se você achar que eu tô fazendo muito devagar também, você pode aumentar a velocidade. Se você está no computador ou notebook, aqui embaixo tem a correia, é só clicar nessa correia aí e fazer que ela fique mais devagar, clicar na velocidade. Uma corrente e três pontos altos e uma correntinha de separação. Você vai fazer desta forma até chegar nos três últimos pontos de base, que novamente eu vou retornar junto com vocês, tá bom? Então, é três pontos altos e uma correntinha de separação. Então, vamos continuar aqui, cheguei no último ponto de base, faço uma corrente aqui. E aqui, faço aqui no terceiro ponto, um ponto alto. Então, aqui fiz um ponto alto desse lado, uma corrente, venho aqui, ó, sobre o ponto alto, trabalho um ponto alto pra cada um dos quatro pontos altos. E o ponto alto de aumento no último ponto de base. Desta forma, faço duas correntes, venho no primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto. Pra cada ponto alto de base, um ponto alto. Faço aqui um ponto alto, faço aqui, ó, duas correntes e faço também um ponto alto pra cada um dos quatro seguintes. Um, dois, três e quatro. E um aumento aqui nesse último ponto de base, faço então, com que ele fique com cinco agora em cada um dos três. Feito isso, faço duas correntes, venho no primeiro ponto e trabalho um ponto alto, duas correntes. No próximo espaço, apenas três pontos altos agora. E vamos trabalhar uma corrente no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente no próximo ponto leque. Agora, aqui do ponto leque, é só você descer para baixo, fazendo três correntes... Três pontos altos, perdão, duas correntes e três pontos altos. Sempre uma correntinha de separação aqui, pra colocar os grupos de três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. Vai fazendo três pontos altos e uma correntinha de separação, até chegar no último bloquinho de três pontos altos que eu retorno junto com vocês. Eu vou pausar o meu vídeo e vou fazer. E você vai seguir desta mesma forma, três pontos altos e uma correntinha de separação. Então, aqui, chegando aqui no último ponto, faço uma corrente. E no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente e finalizo aqui, ó, na terceira corrente com ponto baixíssimo. Agora, essa próxima carreira é esta carreira aqui, pessoal. Então, sempre vai intercalando uma carreira que tem um ponto alto aqui no último e a próxima carreira tem três. Quando fizer a de três, vai fazer a de uma. E aqui, o aumento vai seguir sempre aumento sobre aumento, pessoal. Então, vai trabalhar os cinco pontos altos aqui e o aumento no final. Cinco pontos altos e o aumento no final. Cinco pontos altos e o aumento no final. Aqui, sempre cercado por essas duas correntinhas. Eu vou fazer o meu aumento e já venho. Então, aqui eu fiz os aumentos, pessoal. Em cada um dos três eu fiz um aumento. Então, ele ficou com seis pontos altos, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto e o ponto alto de aumento no final. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto e um aumento no final. Agora, faço aqui as duas correntes. Aqui, onde tem um ponto alto, agora vai ficar um ponto alto sobre ele e no espaço, três pontos altos. Então, olha pra vocês verem, já estamos nesta carreira aqui, certo? Então, vai sempre intercalando, ó. Uma dessa, uma dessa, uma dessa, uma dessa, uma dessa, entendeu? Na próxima carreira aqui, vai ficar um ponto alto em cima. E vai seguir desta forma, duas, aqui não, perdão, aqui é uma corrente e três pontos altos no espacinho de base. Uma corrente e no espacinho de base, três pontos altos. Uma corrente e aqui dentro do ponto leque, trabalho o meu ponto leque. Então, como vai ser uma carreira, pessoal, uma sim, igual e uma não, que é uma de um ponto alto e uma com três, sempre quando você estiver descendo, que é a parte do leque, aqui não tem esse aumento, é somente tem esse um ponto alto deste lado e deste lado aqui, quando tá próximo dessa parte oval aqui. Exemplo aqui, ó, tem um ponto alto aqui, ó, aqui a parte oval, essas três partes aqui. Então, tem um ponto alto sozinho aqui e um ponto alto sozinho aqui. Então, nessa próxima carreira, vai ser três pontos altos, certo? Então, vai ser dois aqui e um sobre o ponto. Então, é só isso, pessoal. Agora, vou fazer uma corrente e aqui é três pontos altos, né? Nesse lado aqui, como eu falei, desse lado aqui, parte do leque, não tem essa um ponto alto, então, é normal aqui. Então, você vai fazer até chegar onde tem um ponto alto sozinho, que eu retorno com vocês. Aqui, cheguei perto da onde tem um ponto alto e já fiz dois pontos altos e um sobre o ponto alto. Faço uma corrente e aqui vou trabalhar a minha parte oval aqui, pessoal, que tem ponto alto sobre ponto alto, ponto alto de aumento, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, o ponto alto de aumento, duas correntes, pontos altos sobre ponto alto e no último aumento. Aí, eu já retorno, vou pausar o vídeo. Então, eu já trabalhei aqui as três, os três motivos, parte oval aqui ficou assim, com seis pontos altos. Fiz duas correntes, agora, trabalho aqui sobre o ponto alto, um ponto alto e aqui no espacinho, dois pontos altos. Como eu falei pra vocês, vai sempre intercalando. Faço aqui uma corrente e no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente e no próximo espacinho, três pontos altos. E depois, você vai trabalhar o seu ponto leque, pessoal, normalmente aqui, e descer para baixo os grupinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha. Eu vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho, quando você chegar lá onde tem o seu último ponto de base aqui embaixo, ó, eu venho com vocês nesse um ponto alto aqui. Porque aqui vai ser a mesma sequência, tá? O ponto leque, uma corrente e grupinhos de três pontos altos. Então, vou pausar o vídeo e vou continuar a fazer aqui o meu, tá bom? Então, aqui, ó, cheguei no último ponto, já fiz dois pontos altos aqui dentro do espacinho de base e um sobre o ponto alto. Uma correntinha e vou finalizar aqui, ó, na terceira corrente com ponto baixíssimo. Aqui, você vai continuar fazendo um aumento, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, no último sempre o aumento, pessoal. Então, essa próxima carreira vai ser igual a essa daqui, ó, a de um ponto alto, vai ficar um ponto alto aqui, ó. Vai trabalhar os aumentos, vai fazer duas correntes de separação e vai fazer esse ponto alto aqui em cima desse ponto alto aqui, ó. Depois, a corrente de separação e três pontos altos nos espacinhos de base separados por uma corrente. Então, eu sempre intercalando uma com esse grupinho de três pontos altos, uma com um somente, outra com três e a próxima com um ponto alto somente. Eu vou vir com a minha que eu já adiantei e vou pegar aqui pra vocês ver quantas carreiras eu fiz no cru, quantas eu fiz no verde e quantas eu repeti no cru novamente. Bom, pessoal, aqui, olha, então, eu fiz aqui no cru, eu vou contar aqui da agulha, desde a carreira aqui que tem os quatro pontos altos junto, né, que são esses três motivos. Então, eu fiz um, dois, três, quatro carreiras no fio cru, quatro, depois eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no fio verde, uma no cru e a última eu fiz aqui com a cor verde. Então, no total aqui, a partir daqui, onde eu tenho os quatro pontos altos no mesmo ponto de base, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras no total. Então, eu tenho doze carreiras aqui executadas, tá bom? Pra vocês compreenderem bem, fica bem mais fácil. E agora, eu vou continuar, mas agora vamos trabalhar com o fio cru novamente, tá bom? Então, você pode vir aqui, pessoal, aqui, bem na onde está o nosso leque. Então, a partir daqui, nós vamos fazer o biquinho de acabamento, você pode fazer o biquinho que você quiser. Eu acho esse biquinho aqui bem simples e fácil pra quem está iniciando aí no crochê. Porque esse tapete aqui é fácil, é pra iniciante, é bem legal esse tapete. Então, eu vou fazer aqui, ó, na parte aqui do leque, vou fazer quatro pontos altos. Então, onde tiver o ponto leque, você vai pôr quatro pontos altos, tá? Vocês vão entender por que eu tô falando quatro. Deixa eu puxar um pouquinho pro meu fio. Vou puxar aqui um pouquinho, porque tá pesado o tapete. Então, aqui eu vou no quarto, já arremata essa sobrinha de fio. Então, onde tiver o ponto leque, você vai colocar quatro pontos altos. Vou fazer aqui, ó, três correntinhas e vou fazer o ponto picô, desta forma. Dou uma laçada, venho aqui no próximo espaço e vou trabalhar aqui novamente. Vamos trabalhar aqui três pontos altos no total, neste lado aqui, ó, três. Então, já vamos arrematando essa sobrinha junto aqui atrás e vai fazendo. Bom, aqui, pessoal, vai ficando desta forma. Então, aqui, somente dentro do leque, que é com quatro. Agora, três correntes, fecha aqui, ó, com ponto baixo picô. Venho no próximo espacinho e vamos trabalhar três pontos altos. Três correntinhas, faço aqui o ponto picô. Três pontos altos no próximo espaço de base. E é dessa forma que vamos trabalhar, pessoal. Agora, eu vou dar uma adiantada desta mesma forma e já retorno com vocês. Pegando aqui, ó, pessoal, fiz em todos os espacinhos da mesma forma. Aqui, eu faço um ponto alto no espaço, um no pezinho desse ponto e outro ponto alto aqui do lado, ó. Agora, faço três correntes, faço aqui o meu ponto picô desta forma. Agora, aqui na parte aqui, que tem a parte oval, você vai pular um, dois. Nesse daqui, a gente faz um ponto alto e no próximo eu trabalho dois pontos altos no mesmo ponto de base. Ficando assim, faço três correntes e faço ponto picô. Pulo um, dois, no terceiro ponto faço um ponto alto. No próximo eu trabalho dois pontos altos no mesmo ponto de base. Faço três correntes, faço ponto picô, desta forma aqui, pessoal. Pulo aqui um, dois, no terceiro eu faço um ponto alto. No próximo, trabalho outro ponto alto. E aqui, vou fazer um ponto alto no próximo ponto pra ficar certinho aqui os nossos pontos. E faço aqui, ó, três correntes e faço ponto picô. Dou uma laçada, pulo esses dois de base e vou direto para o espaço. E aqui no espacinho eu já trabalho três pontos altos. Passo aqui três correntes e faço ponto picô. Pulo um, dois, e no terceiro faço um ponto alto. No próximo eu trabalho dois pontos altos no mesmo ponto de base. Desta forma. Passo aqui três correntes e trabalho ponto picô. Pulo um, dois, e no terceiro faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no mesmo ponto, outro ponto alto. Fico com três pontos altos, três correntes e o ponto picô. Assim. Dou uma laçada, pulo dois de base. No próximo ponto eu trabalho um ponto alto. No próximo, o segundo ponto alto. E no próximo, o terceiro ponto alto. Faço aqui três correntes, trabalho aqui o ponto picô. Novamente aqui no espacinho, vou fazer três pontos altos novamente desta mesma forma. Faço três correntes e faço aqui o meu ponto picô. Então, vai ficando desta forma, pessoal. Então, vou trabalhando desta forma. Pulo um, dois, no terceiro que faço um ponto alto. E no próximo aqui, faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. Faço três correntinhas, faço ponto picô. Pulo dois de base e no terceiro ponto, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Três correntes e faço aqui o ponto picô. Dou uma laçada, pulo um, dois. No terceiro, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Ficando com três pontos altos. Faço ponto picô. Dou uma laçada, pulo os dois. E aqui, nós vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos do outro lado. Um ponto alto aqui, um sobre o ponto, um no espaço, três correntinhas e faço aqui o ponto picô. No próximo espaço, três pontos altos e o ponto picô. Agora, é só você chegar até onde tem o ponto leque que eu retorno com vocês. Desta forma, com os grupinhos. Então, aqui ficou o picôzinho. Agora, dentro do ponto leque, é quatro pontos altos e o picô. Então, aqui é quatro pontos altos e o ponto picô. Três correntes e o ponto picô. Desta forma. Então, dentro do ponto leque, só que é quatro pontos altos. Aqui no espaço, é três pontos altos apenas. Então, é só ir seguindo desta forma. Três pontos altos, ponto picô. E vai repetindo desta forma aqui nos espacinhos. Até chegar lá na parte oval que você vai repetir. Tudo que você fez na parte oval deste lado aqui, você vai repetir lá do outro lado. Mas eu vou junto com vocês mais uma vez. Então, é só descendo desta mesma forma. Então, já fiz a parte reta. Já fiz aqui onde tem um ponto alto, um de cada lado. Aqui eu pulo dois de base, venho no terceiro ponto, trabalho um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no mesmo ponto, o segundo ponto alto. Ficando, então, com três pontos altos aqui. Agora, você vai fazer três correntes. Fazer o seu ponto picô. Pula dois de base. No terceiro, um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. No mesmo ponto de base. Três correntes. Picô. Pula um, dois de base. No terceiro, um ponto alto. No próximo, o segundo ponto alto. E no próximo, o terceiro. Três correntes. Pula dois de base. Aqui, novamente, dentro do espaço. Faço três pontos altos. Faço aqui, ó. Três correntes. Faço ponto picô. Pula um, dois. No terceiro, faço aqui um ponto alto. Deixa eu puxar um pouquinho, ajustar. Um ponto alto pra cada ponto aqui de base. Perdão, aqui, né? No mesmo ponto, esse terceiro ponto. Três correntes. E aqui, o ponto picô. Pula dois de base. E um ponto alto no próximo ponto. No próximo, dois pontos. No mesmo ponto. Três correntes. Faço aqui o picô. Pulo dois de base. No terceiro, um ponto alto. No próximo, o segundo ponto alto. E no próximo, o terceiro. Ficando assim. Duas correntes. Três. E um picô. Pulo dois de base. No espacinho. Três pontos altos. E aqui, é só você trabalhando desta forma aqui, pessoal. Vai dar do mesmo lado que você fez o outro. Vai ficar igualzinho este lado aqui. Tá? A gente vai pulando sempre dois de base. E quando chegar aqui nos cinco pontos, você vai fazer um pra cada um dos três aqui, tá? Porque fica mais bonitinho desta forma, tá, pessoal? Eu acho que fica bem legal. Porque fica bem assentadinho o seu trabalho. Toda vez que você finalizar o seu trabalho, colocar a sua etiqueta, tudo. Você vai virar pro lado da vez do seu trabalho, pessoal. Vai esborrifar a água no seu trabalho. E vai passar um ferro bem quente. Pra você fazer a pré-lavagem do seu trabalho. Você vai ver quanto vai mudar as tramas do seu fio aqui. Fica maravilhoso. Fica lindo o tapete. Fica perfeito. E assim é feita a pré-lavagem antes de você entregar o seu trabalho feito. Então, aqui eu faço três correntes. Aqui, ó, aqui ficou um pra cada um dos três. Sobra dois aqui no final. Faço um ponto alto nesse espaço de base. Um ponto alto sobre o ponto alto. Um no espacinho. Três correntes, ponto picô. Vou para o espaço, três pontos altos. E vou fazer o ponto picô. E aqui, três pontos altos. Eu vou fazendo desta forma aqui, pessoal, por toda a volta do meu trabalho. Seguindo esse mesmo padrão de acima. Então, aqui eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Aqui, ó. No ponto alto. No pezinho do ponto alto. Faço uma corrente. Corto o fio e arremata. Depois que eu finalizei a peça, já coloquei a etiqueta aqui do canal, ó. Ó, da Silene Crochê. Fica uma gracinha, pessoal. Fica muito lindo. Vou mostrar o tapete aberto pra vocês verem como ficou. Vai ficar desta forma. Nosso tapete ficou desta forma aqui. Olha que lindo, pessoal. Ficou maravilhoso. Eu gastei 366 gramas de fio, pessoal. Ficou com 48 de largura por 73 de comprimento. Olha que lindeza. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula. Não esqueça de deixar meu joinha, meu like, comentar se você gostou. Me siga nas minhas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, Alda Silene Crochê. Até a próxima videoaula, pessoal. E até a próxima videoaula, pessoal.